Música Meu ex-amor, se não for pedir muito Nega outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até doído que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até doído que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem véu Me põe a solto, nem bato trancar Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na trocada fé No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto No seu ponto G Ai, ai Eu faço um pecado que nos leva ao Z